Fala galera, aqui é o Luiz e hoje tem bem-vindos ao episódio 00 da terceira temporada com o nosso tão querido e amado player Malfoy Gaio No modo carreira como treinador do FIFA 15 Estamos aqui pra começar então a terceira jornada na segunda divisão Pra mostrar pra vocês os jogadores que mais evoluíram durante esse um ano aí de liga, de copas e blá 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 Vamos então também falar um pouco sobre quanto a gente vai receber nessa próxima temporada Podem ver que eu tô com muito dinheiro, tô com 5.830.000 de salário Se eu for só em dinheiro mesmo, eu vou ter 7 milhões, sim, bastante dinheiro E eu quero saber se esse dinheiro vai todo pra próxima temporada Eu acho que sim né, esperamos que sim Certinho galera, segunda divisão vai ser difícil, a gente precisa de um caixa bem forte Já vou começar a perguntar sobre alguns jogadores que vocês me falaram nos comentários Tô pesquisando já sobre eles, tomara que eles valam a pena Acho que tá errado falar valam né Mas é isso aí, bora lá então com missão de base Eu tenho algum olheiro né, tenho aqui uns carinhas que eu botei na minha base Tomara que dêem certo né, esses capra safado É isso aí, agora vamos lá no relatório Vamos ver quais jogadores que mais evoluíram nessa temporada pelo playoff Luke Daniels que chegou aí por término de contrato com um status de goleiro muito bom Ele assistiu a idade 87, reflexo de 85 Pena que não evoluiu nem um pouco de overall Apenas os status, que não é ruim mas também não é bom Hector Bellerin evoluiu 4 em uma temporada Evoluiu o físico, também a sua técnica, eu gostei muito dele Bamba também chegou por término de contrato bugado Um pace bem alto e continuou a evoluir E também sua técnica que a gente precisa muito dela Beno Williams, um dos caras que fez o playoff conquistar a FA Cup da temporada passada Evoluiu bastante no seu físico Olha os status galera, ele tá com 82 de aceleração, 85 de pique, 85 de agilidade 79 de força Com overall 66 ele tá ficando muito, muito, muito bom mesmo Pode ver marcação, carrinho, dividir em pé Os status dele cara, são de overall tipo 74 pra cima Certo? Ele tá opondo só no que realmente precisa O cabeceio dele é meio ruim pra altura que ele é um cara alto, mas mano, esse lateral vai dar muito bom ainda Bruno Andrade evoluiu apenas 3, ele evoluiu esses 3 antes da janela Depois não evoluiu mais, não sei porque, ele sempre fez gol de vez em quando Dá uma passe, jogou muito bem a temporada, evoluiu bastante o físico dele Podem ver aí, ficou com uns 90 de pace já A força tá aumentando também, o fôlego Aumentando também a finalização Ele tá ficando um cara muito bom, tá? Quase 70 de overall, vale muito a pena Bruno Andrade Senhor Baker, Lewis Baker, chegou overall 68 aqui no Plymouth no início da temporada Pra ser o camisa 10 E cara, fez muitos gols importantes pro time Passes também O físico dele tá aumentando A técnica dele tá aumentando Tanto pra bater pênalti, pode ver que ele tem 82 de pênalti A falta dele é muito bom Um chute de longe, força de chute Ele é sensacional, é o camisa 10 como eu falei Se ele aumentar o pace dele, ficar com uns 80 de pace Ele vai ser sensa fucking não, mano Não sei nem quem eu posso, quem eu deixo, né? Se eu deixo o Baker ou se eu deixo o Marcos Lopes Marcos Lopes aí que tá infeliz faz um bom tempo Ele sempre tá jogando, ele tá infeliz, eu não entendo Eu não vou vender ele, nem se preocupem Eu não quero vender ele, ele é muito bom Chute forte, ele tem uma agilidade muito alta Ele vira de lado muito rápido Evoluiu dois aí Não evoluiu muito, mas ele tem muito a evoluir No caso, ele tem 20 anos apenas Vai evoluir ainda, com certeza o físico vai ficar mais rápido A técnica dele tá evoluindo Tá evoluindo um pouco, mas tá evoluindo Vale muito a pena aí, eu gostei muito dele Dembélé, que é o goleador aí da temporada Caramba, esse cara é sensacional, cara E mesmo com os status que ele chegou Podem ver a aceleração boa, né? 78, pique bom A força dele, 72, muito boa Cara, ele mesmo não evoluindo nada em status Apenas mental, que eu odeio isso Realmente, pô, os caras tem problema mental Poder evoluir sua mental, né, cara? Dá pra pensar uns negócios assim Não evoluindo nada de técnica, nem físico E mesmo assim, jogou muito, mano Evoluiu um de overall, né Que evoluiu um pouco de mental Mas, mano, essa temporada Eu vou fazer um bugzinho Não é um bugzinho Mas é um negócio, tipo assim Tu bota ele na lista de transferências E depois você tira ele Beleza? Aí parece que ele desbuga Não sei O Loftus foi igual Nem vou mostrar o Loftus, tá? Tô mostrando só o Dembélé Porque ele realmente não evoluiu nada O Loftus, mesma coisa Jogou vários jogos Fez, acho que mais de 10 gols Vários passes e tal Desarmes Mas não evoluiu nada Ele não evoluiu, tipo, nem mental Tá ligado? Eu vou fazer isso aí com os dois Vamos ver o que acontece E Ezio! Esse que foi um mito aí Da nossa Euroleague Fez muitos gols Jogou muito mesmo Olha, pode ver o status dele Tá evoluindo no que precisa Essa 47 de força dele é muito mais Ele parece que tem uns 60 70 de força Ele é bem parrudinho até A seleção dele tá aumentando O pique dele tá aumentando A agilidade Eu tô ficando bem faceiro por causa dele Ele é um cara que evoluiu bastante Podem ver Finalização já 82 Pra um overall 72 Cara, é muita coisa Pra um atacante, mano Tem atacante de overall 80 Que não tem isso de finalização Pra você ter uma ideia Controle de bola alto Mano, ele é sensacional Vale muito a pena Contratar o Ezio Ele é bem barato Quando você contrata ele Vale a pena Embaie Chegou aí pra jogar No time reserva Tá ficando um jogador Sensacional Ele é alto Ele faz gol Chuta de longe Fez um golaço De fora da área Em algum jogo Acho que pela Capital One Que fez a gente passar Não sei se foi contra o Everton Até pela Capital One Depois a gente jogou contra o Everton Pela Semi Ou Quartas Lá da Euro Mas ele fez um golaço De fora da área Ele chuta bem Ele é um cara sensacional Gostei bastante dele Além de desarmar muita bola Então vale muito a pena Embaie Paguei acho que barato Ele até nem me lembro Podem ver No Urbani Mais 200 mil Foi barato E vale muito a pena Ele evoluiu 4 Aqui Pogue O zagueiro que eu gostei bastante Em outros motos carreiros Comigo Ele era lateral direito E ele evoluiu a muito A finalização dele galera Chegou a ser tipo já Uns 80 comigo A finalização De um lateral direito Sim Ele evoluiu muito nisso Tá evoluindo também Tem atacantes Desse overall Que é de bronze No caso Que não tem a finalização Que ele tem Queria que ele começasse A evoluir o físico dele Acho que Nessa temporada Ele vai fazer isso Tomara Porque ele também Fica com um físico muito bom Ele fica tipo Com um pique 90 e poucos E com uma aceleração 70 Pra mim já tá bom né mano O cara tem um pique alto Já tá de bom tamanho Na minha opinião né Brad Potts Cara Ele não evoluiu o físico dele Mas O técnico Podem ver E alguns status Evoluiu bastante Não tanto Pra evoluir 5 né Eu acho que Pra evoluir 5 Acho que nem foi tantos status Assim Tinha que ter evoluído Um pouco de físico Mas tudo bem Ele realmente Ele tem o força Ele tem aceleração Tem pique E nas próximas temporadas Ele vai começar A aumentar isso aí Se Deus quiser Podem ver Ele tem carrinho Desarme em pé Ele é bom Maxi Mili Lopes Pode me ver Chegou com 17 anos No início desta temporada Contratei ele por 300 dólares 300 pilinha Brincadeira 300 euros eu acho Mas o MC Hug É um zagueiro que eu não ia usar Bem ruim até Joga muita bola Fez muito gol Pra uma finalização dele Que é 57 E meio baixa Mas joga muito mano Joga muito mesmo Físico dele não o pôr Mas mano Controle de bola Mais 6 Cara Esse cara é sensacional Vale muito a pena Carbone Galera Olha esse goleiro mano Ele em meia temporada Tipo nos 4 meses Depois da janela né Que eu acho que Contra são 4 ou 5 meses Ele upou Fucking 4 de overall mano E upou muito em status Tanto físico Tanto como goleiro Olha isso mano Ele tá upando muito Ele tem já Com overall 70 Reflexo 83 Sendo que O Daniels Ele tem 70 de overall E tem reflexo Acho que 85 87 É mano Então é muita coisa Mesmo o cara Bom inimigo Purinton Olha aí Eu não tinha visto ele Velho O cara que nem joga muito Mas ele é jovem E desde o ano passado Eu acho que o Purinton Começa com overall 53 Galera Ele começa com overall Bem baixo E tá evoluindo Pra caramba Olha o físico dele Tá já Ele começa com o pace Tipo lá pra 60 Eu acho E olha isso Tá com 80 de aceleração E 73 de pique Força 73 Também Equilíbrio bom Fôlego bom Agilidade boa Ele tá ficando Sensacional Eu não vou vender ele Vou deixar ele no time reserva Mesmo Não preciso contratar laterais Eu tenho o Ben Williams E ele Tá show de bola Ostunale Chegou na metade do ano também Pode me ver Evoluiu 3 Desde que chegou Isso é muita coisa Eu nunca vi ele evoluindo Eu nunca vi ele evoluindo físico Se alguém tiver um ostunale Aí no time de vocês Com o físico bem evoluído Ali com os status E tal Me mandem Porque eu nunca vi o ostunale Evoluir o físico Ele é bom Ele é alto E tal Eu contratei ele por 0 Do Bayer Então vale muito a pena Mesmo Ele é alto Ele é bom Ele sabe Tem uma técnica boa É bom no caso Vamos ver Olha Rayson Reed Ele evoluiu Técnica Evoluiu Físico Muito mental Podem ver Mais 6 Imposso de ataque Mais 6 Interceptações O cara é Sensafucking O cara é um mito Mais 6 de chute de longe Mais 5 controle de bola Caramba Ele é muito bom Ele tem 82 De passe curto Já no overall 69 Caralho É muito passe Que ele tem Ele dá uns lançamentos Sensafucking now Para nós Mas valeu muito a pena E o Reed Contratei ele por bem barato Também mano Nem me lembro Quanto que foi Nem aparece mais aqui Foi na metade Da primeira temporada Eu acho né Acho que sim E valeu muito a pena Benton Que eu ia vender ele Nesta temporada No início dela Eu queria vender Porque eu não tinha gostado Muito dele E aí velho Ele evoluiu Ali 2 de overall Evoluiu um pouco de técnica Só que eu queria Que ele ficasse mais forte No físico e tal Conheça um pouco mais Porque na ME e MD Você tem que ter cara rápido Na minha opinião né mano Para fazer um jogo Bem de boa Mas ele é um cara que volta Para ajudar na defesa Ele bate bem com a bola Bate bem de longe Mais ou menos né mano E ele é um cara Com 4 de drible Quadro de QFUT Vou deixar ele no clube Ele evoluindo mais um pouco Depois quem sabe Eu venda Se ele for bem Numa temporada E tiver uma proposta boa Tem 23 anos Vale a pena ficar com ele Mas é isso aí galera Falei um pouquinho De alguns jogadores Que evoluíram muito Alguns que não evoluíram Também falei Tem o IE que eu não falei O McAuling que eu não falei Que são jogadores bons Mas mano Eu não vou falar de todos Falei dos que eu quis né Mostrar para vocês Quem evoluiu muito Acho que vocês gostaram Desse tipo de vídeo Beleza Eu também vou passar agora Os dias Vou mostrar aqui Os jogadores que eu pesquisei Para vocês Quem eu vou tentar comprar E pá e pá Vou mostrar quanto Que a nossa diretoria Vai dar para nós Nessa temporada Então fique aí Que o vídeo não acabou Temos a satisfação De te informar Que é graças ao seu ótimo desempenho No Playmobil Você ganhou o prêmio De manager da temporada Parabéns Você mereceu Obrigado cara Obrigado Obrigado Os caras Querem me agradecer Porque eu consegui Aí a meta De conquistar o acesso automático É mano Fui bem né mano Fui bem Fui bem E agora sim Obrigado Playmalf Com base em nossos gastos Da temporada passada Vamos lá 11 milhões de transferências E 50 mil de salário Que verba sensacional Veio Playmalf Agora sim mano Agora sim me deixou Ó Muito bonito cara Valeu Obrigado 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 E os desempenhos dele É vencer Caralho Playmalf É a segunda Tá Quarta e terceira divisão Tudo bem Pedi pra vencer Mas Caramba velho Expectativas tão altas Hein mano Eu acho que eu Acho que eu acostumei Mal a diretoria Melhor jogador do ano Foi o Grig Do Brentford Terceira divisão Inglesa Caramba Hein Não vou né Começa a contatar agora Isso é pro próximo episódio Tá tudo bem prontinho Aqui Todo mundo zerado Também aqui no relatório Eu acho Todo mundo zerado né Não fica ninguém É Todo mundo zerou Mas é isso aí Espero muito ter gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça De dar aquele like Daquele inscrevimento no canal Se você não tiver inscrito ainda Aqui É bem fácil Bem rápido E ajuda muito Tá Me siga nas redes sociais Tem o Twitter Facebook Aqui na descrição do vídeo Pra sempre ficar ligado Quando sair vídeo novo Eu sempre avesso por lá Então é muito importante Que você me siga Ali nas redes sociais Me deem dicas Do que eu posso fazer Nos episódios 00 Acho que ficou legal Esse mostrei Tudo que eu queria mostrar No outro que eu não mostrei Tamo junto galera Vou arrumar aqui Os jogadores que eu não vou querer Pra essa temporada Vamos ver quem eu vou vender Vamos ver quem eu vou comprar Tenho 11 milhões agora Esse pai ainda peça uma verbinha Porque eu sou Eu sou por suca Vou nem pedir uma verba Vou pedir aqui um milhão Um milhão Vamos ver mano Valeu galera Espero que tenham gostado Like, se inscreva Siga nas redes sociais Grande abraço do Luiz E até o próximo vídeo